Achou que eu não ia mais zoar com o gado? Achou errado, otário! Bom, seguinte galera, ontem eu estava assistindo o Morning Show e o nosso querido, não tão querido assim, Caio Coppola fez uma avaliação positiva das manifestações do dia 26 usando como argumento que foram manifestações inéditas no Brasil manifestações essas pró-reformas pró-reforma, por exemplo, da Previdência que isso nunca tinha acontecido por isso você já parou para se perguntar por que isso nunca aconteceu antes? porque essas manifestações são manifestações para retirar direitos ou seja, quando o cara fala lá olha, eu sou a favor da reforma bozo da Previdência o cara está falando o seguinte eu sou favorável a eu trabalhar mais tá ligado? se você é um trabalhador que ganha até dois salários mínimos menos de dois mil reais dois salários mínimos, isso se você é um trabalhador que recebe menos de dois salários mínimos você foi nas manifestações você estava gritando para eles tirarem o seu PIS tá ligado? é um fato se você é um paulista você foi lá, como teve na paulista todos lá que estavam estavam lutando pelo fim do PIS tá ligado? isso é surreal, cara você está literalmente lutando para deixar de ganhar um salário mínimo todo ano tá ligado? seria o décimo quarto salário você entendeu por que é inédito? porque é idiotice tá ligado? é idiotice aí você pode falar assim ah não, mas você é neurosa é para mas pode falar assim é para um bem do país tá, então quero que você que usar esse argumento justifique como que a Previdência mas detalha, tá bom? não vem com coisa genérica não como que a reforma da Previdência vai ajudar o Brasil porque eu não vou cair mais nesse papinho tá ligado? a gente o brasileiro já caiu nesse papinho quando foi lá o teto de gastos quando foi a reforma trabalhista falaram não, a gente tem que fazer a reforma trabalhista para melhorar os empregos vão vir muitos empregos vão ser gerados não sei quantos bilhões de empregos e cadê, mano? os empregos aumentou e aí mais uma vez vocês querem fazer uma reforma da Previdência que vai tirar os direitos trabalhistas mais ainda tirar o PIS, cara tirar o PIS, mano vocês estão mexendo com o meu PIS vocês não sabem como eu estou puto com vocês mas beleza vocês querem retirar o meu PIS tá a troco de quê? a troco de quê, mano? é isso que eu quero saber tá beleza valeu aí até a próxima se Deus quiser hashtag peidei isso aí tchau